MÚSICA A luta foi séria na Itália. A gente tinha que subir montanhas muito altas e enfrentar um frio terrível. A neve juntava sem parar. Os combates aconteciam mais à noite. Até de manhãzinha, o que se ouvia era som de metralhador. Nono, que aventura! Quando cheguei lá, comecei a entender o que estou fazendo aqui. A gente não estava preparado para o psicologiamento e para odiar o cara lá na frente. Mas então o que é? A gente se defende. Bem-vindo ao nosso Curta Caxias de hoje. E a produção que nós trazemos neste programa é praticamente um relato histórico. É o documentário Velhos Heróis, produzido em 2004. Esse curta contou com a direção do Lissandro Stalivieri e também com o roteiro de Nivaldo Pereira. Quem me acompanha para bater um papo sobre essa produção é o roteirista. Tudo bem, Nivaldo? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem. Prazer estar aqui. Nivaldo, do que trata esse relato histórico? Eu comentei ali na abertura que é um relato mesmo, mas no que consiste esse curta-metragem? É um documentário que conta a participação dos pracinhas brasileiros, especificamente daqui da região da Serra, de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, na Segunda Guerra Mundial. Então a participação dos brasileiros foi decisiva na luta dos aliados contra as potências do eixo, que levou à vitória dos aliados na Segunda Guerra. E a gente queria contar isso, de nonos, velhinhos, que ainda estavam e alguns estão vivos, de resgatar essa trajetória e deixar isso documentado em filme, esses relatos que com o tempo se perdem. Então a ideia basicamente era essa, o registro documental da participação dos pracinhas da Serra na Segunda Guerra Mundial. Muito rico. E como nasceu a ideia ou a oportunidade de tratar desse assunto? O Lissandro Stalivieri, que é o diretor da Espaguete Filmes, já tinha o projeto, que já tinha sido aprovado pelas leis de incentivo municipais, e era hora, então, ele já tinha pré-pesquisa, já tinha feito contatos com alguns pracinhas, então era hora de partir para o roteiro final. Então ele me convidou, já que ele estava envolvido com a pesquisa, ele me chamou para poder escrever esse roteiro. Então, conversando, a gente falou assim, puxa, ia fazer, isso foi 2004, 2005 seriam os 60 anos do final da Segunda Guerra Mundial, uma data redonda, enfim. Então aí surgiu essa ideia, se a gente desse um tratamento mais didático, não é um filme somente para ficar como um acervo desses velhinhos que um dia foram soldados na Segunda Guerra. A gente queria que isso ganhasse uma vitalidade, que fosse discutido nas escolas, que as crianças hoje ficassem sabendo o que foi essa Segunda Guerra, que contou com a participação de pessoas locais. Então eu propus um tratamento bem didático, como se fosse uma criança, na base de seus 10, 8, 10 anos, que um dia descobre que o nono participou dessa guerra. Então o que é uma guerra, a noção que ele tem de guerra, não é? Então é como se o filme fosse esse nono fictício, que são todos do filme, explicando o que foi essa Segunda Guerra, o que é que provocou ela, por que os brasileiros entraram, não é? A participação dos personagens daqui. Então o filme vai sendo construído em cima dessa moldura ficcional, entremeada com os depoimentos reais, né? Como foi esse processo, principalmente você como roteirista, Nivaldo, de pensar a partir de um ex-combatente, de trazer todas essas memórias, explicar, foram primeiras entrevistas, foi depois pensar o roteiro, como foi entrar nesse universo? Já havia, o Lissandro, quando fez a pré-pesquisa para o documentário, ele já tinha feito algumas gravações informais, né, com alguns dos personagens que entraram de fato no documentário. Então ele me mostrou isso, eu escutei, e aí lógico que a gente foi gravar de novo, né, com outra abordagem, ampliou o assunto, incluímos esse recorte da proibição do falar italiano aqui, né, durante a guerra, quando Getúlio rompe com as potências do eixo, né, e aí proíbe de se falar italiano exatamente numa região de colonização italiana, uma coisa absurda. Então, com esse conhecimento é que eu fui fazendo o recorte, não é? Para poder criar a estrutura do roteiro, dar um tom dramático também, não é? Enfim, deixar a surpresa final, não é? Quem assistir vai ver que tem um episódio de uma maleta, que é o que abre a história, né, a história começa com um neto, que um belo dia descobriu que tinha uma maleta, pergunta para o avô o que é que era, e ele falou assim, quando você fizer 10 anos, eu te conto. Vou contar. Aí um dia, que o guri faz 10 anos, ele falou, vô, cadê? Tá aqui, eu quero saber o que é que tem nessa maleta. E essa maleta, na verdade, era uma maleta de um dos personagens, o seu pet, dele lá de Bento Gonçalves, que ele tinha uma maleta com guardados, com coisas reais dele. Então, eu falei assim, nossa, então essa maleta que já existia, vamos transformar essa maleta no elemento narrativo. Dentro dela vão surgir objetos que vão ajudar a contar a história da guerra, né? O processo foi mais ou menos esse. Então, o Lissandro contou também com imagens de época, né, cedidas pela FEB, os depoimentos reais e essa moldura narrativa. Então, nesses três elementos, eu construí esse roteiro que ficou em 20 e poucos minutos, né, de uma forma mais sintética e com esse tom didático que era proposta desde o começo, né? É um material muito rico para a nossa história e também para as próximas gerações que virão, até porque essas pessoas que estão dando depoimento, mais para frente, poderão ser vistas, né, poderá ser contemplado toda essa história. Uma história, né, e é uma história que, assim, o relato é uma primeira pessoa, nada substitui isso. A gente vê nos livros, mas a vivência emocional, a gente vai perceber que os personagens se emocionam, eles mesmos, né, entram na memória de resgatar essa trajetória, a ida daqui para a Itália, né, a volta de lá, não é? O processo do que aconteceu aqui durante a guerra também, está tudo registrado. Então, o barato é hoje, sei lá, 14 anos depois, a gente vê que o filme continua atualíssimo, é a memória de Caxias do Sul, é um retrato da memória da história da Serra Gaúcha também, e que permaneça, além de dar essas chaves de ter uma acessibilidade como compreensão, como linguagem, né, para estudantes, né, para as escolas. A ideia era essa e fico contente que a gente está aqui falando dele hoje, tanto tempo depois, né, e de ter contribuído desse projeto aí da Espaguete para a memória caxiense também. Muito bem. Nivaldo, gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso programa, né, e desejar sucesso nos próximos trabalhos. Que venham. Legal. Obrigado também. Você que esteve conosco, agradeço também a sua companhia, então curta agora o documentário Velhos Heróis. Mãe, amanhã é meu aniversário, E o senhor prometeu que quando eu completasse 10 anos, me contaria a história daquela maleta. Eu quero agora. Mas que guri apressado. Então não quero esperar amanhã? Não. Amanhã a casa vai ficar cheia de gente. Eu quero a história só para mim. Vou pegar agora a maleta no seu quarto. Aqui está ela. Quando essa história começa, o nono era um guri, que nem teu irmão mais velho. Tudo teve início aqui, na Europa, em 1939. O governante da Alemanha era um bigotudo chamado Adolf Hitler. Ele era racista. Achava que os alemães eram superiores, que precisavam expulsar do país os judeus e os outros povos que ele não gostava. Hitler organizou os exércitos e invadiu a Polônia, o país vizinho. Ele queria dominar a Europa toda. Queria que o mundo inteiro seguisse o jeito dele pensar. Muitos países protestaram, mas ele conseguiu o apoio da Itália, que era governada por um tal de Benito Mussolini. Depois os alemães armados até os dentes invadiram a França. Foi aí que, do outro lado do mundo, o Japão também se uniu aos conquistadores europeus. Do lado de lá, eles invadiram a China. Eles todos queriam dominar o mundo, como o desenho do Pinky do Cérebro? Isso mesmo. Só que eles não eram tão atrapalhados como o desenho. Eram violentos, mataram muitos inocentes e espalhavam o medo e o terror. A situação na Europa ficou horrível. Do lado de cá, nas Américas, a gente estava longe daqueles bombardeios sem fim e daquela matança de inocentes. Mas essa paz não durou muito. Em 1941, os japoneses mataram mais de 2 mil soldados americanos no Habaí, sem que eles esperassem aquele ataque. Daí os Estados Unidos entraram na guerra. Formaram os aliados, junto com os ingleses e os franceses, para brigar com os alemães, italianos e japoneses. E o senhor Nono? Seu pai não veio da Itália? Ele era amigo ou inimigo? Mas que guri danado! Deixa o Nono contar a história! O Brasil até 1942 estava neutro. Isso não tinha nada o que fazer com os europeus lá. Mas aí não sei por que cargas d'água. Os submarinos alemães vieram para o Atlântico Sul. Mas aí deve ter havido uma interferência, porque os americanos conseguiram emprestar da base aérea de Parnamirim em Natal. Então os aviões americanos, porque a guerra estava no norte da África, eles vinham até ali e dali eles vinham para o Dakar, que era mais perto do que dos Estados Unidos, em linha direta. E deve ter sido isso, que o alemão, o Hitler, não gostou e mandou para afundar os navios nossos. Então nós éramos inimigos não declarados. Afundaram toda a nossa frota em 15 dias, são 36 navios mercantes, trucidaram, foi um assassinato em massa. Aí não teve, aí o povo gritou mesmo. E o Brasil foi exigindo a guerra. Foi muito difícil, porque o Getúlio era muito neutro, era muito mais simpatizante da causa nazista, vamos dizer assim, que não seria bem isso, do que a causa dos aliados. Agora é uma questão de nacionalidade, do civismo, do brilho do brasileiro, né? Então declarou guerra em agosto de 42, dia 22 de agosto. E atenção, atenção, ouvintes do repórter Encio. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. O Brasil então se uniu aos exércitos americanos e mandou muitos homens lutar na Europa em guerra. Por aqui o povo ficou exaltado. Os italianos e alemães eram os inimigos. O governo proibiu de se falar essas línguas aqui no Rio Grande. Minha mãe, que só sabia falar no dialeto vênito, nem pôde mais ir à venda comprar fósforos, para não ser presa. Sabes o avô do teu amiguinho Ricardo? Ele era alemão e sofreu um bocado também, mesmo sem ter feito nada. Todo mundo achava que ele gostava de Itri, só porque era alemão. Os tais da polícia secreta, eles iam nas casas e pegavam os rádios, que o meu sogro tiraram também, os rádios com onda curta, que ouviam notícias da Alemanha, em português para cá. Então eles não estavam aí para isso, mas eles ouviam, tinham que ouvir a notícia da guerra pela Alemanha. Do lado de cá, não sabia o que estava acontecendo. Foi muito sério e deu cadeia, às vezes o cara respondia assim, corrompante e tal. Eles faziam bobagem. E o pai gostava de cantar em italiano. Tinha um tal de subperfeito aqui do Otávio Rocha, queria botar o pai na cadeia, porque ele cantava pela estrada de italiano. E o pai respondeu, canto quanto quero, tu não tem ninguém que está defendendo a pátria, eu tenho um filho lá para defender a pátria, e ainda tu vai querer xingar. Canto quanto quero, falo como quero, diz, e quando volta meu filho, nós vamos falar diferente. E aqui dos italianos, teve dois, três, que eram intérpretes do italiano para interrogar prisioneiros, né? Eu era chamado lá na Itália, quando nós aprendemos italiano, eu falar italiano, depois explicar para o brasileiro, para os oficiais, para o meu comandante, para ele saber o que eles tinham falado. E não poder falar italiano aqui no Brasil. Depois se acalmou, quer dizer, quando o Brasil entrou na guerra, então já não se ouve mais nada, não houve mais comício, e ficou como estava. Quando o Brasil entrou na guerra, já era o ano de 1944. Eu tinha 19 anos, e decidi que também iria lutar pelo meu país. Eu fui voluntário, me apresentei voluntário. Assim como me apresentei, tiveram vários que se apresentaram. Eu acho que seria uma obrigação quem estivesse na vida militar de participar em defesa daquelas vítimas. Nós embarcamos no Rio de Janeiro. Tinha jovens de todos os estados no navio. A gente tinha que chegar na Itália e se juntar aos americanos. Descemos em Nápoles, nos trocaram toda a roupa, era um dia frio danado, e botaram um uniforme, escolheram mais um tamanho, um uniforme, mas verde e oliva. E fizeram lá o parecido com o nosso, porque o americano é mais amarelado. Então, aí nos mandaram para o Barcaça, até bem abaixo de Livorno ali. Ali era um campo de treinamento, era um parque do rei, parque de San Rossor. Tinha lá mais ou menos já uns 8 mil homens, treinando. Ficamos um mês de treinamento. Quem é que nos treinou? Eram oficiais americanos, filhos de portugueses. E tirou a noite inteira, bem aquele clarão, a artilharia funcionava dia e noite. Então, tu estava no meio do Ferman, não dentro da frente ainda, estávamos 20 quilômetros atrás. Então, conforme ia liberando a tropa feita, ia indo para frente. Naquela época, a Itália já tinha perdido força na guerra. Precisava ver a alegria do povo italiano quando via a gente do Brasil. Os coitados não tinham o endira, se escondiam, plantavam coisinha de horta para poder comer, não tinham comida. A gente fornecia comida para eles, sabe como é o brasileiro? Tinha aquelas caixinhas, a gente botava 8 ou 10 na mochila, dava para 5 ou 6 dias sem se abastecer de comida. E a gente passava, eles com a linha chorando, paisano, dá bem na... escatoleta, escatoleta quer dizer caixinha. Paisano, paisano, amigo quer dizer também. Nós éramos considerados de liberatore, liberatore, o país aqui, pequeno, 500 anos, nós éramos libertadores. De fato, o Brasil pegou aquela parte toda do norte da Itália, até Susa, Susa, que é a fronteira com a França, até ali, a tropa brasileira se encontrou com as tropas francesas em Susa. Quer dizer, o italiano deve muito ao Brasil. A luta foi séria na Itália. A gente tinha que subir montanhas muito altas e enfrentar um frio terrível. A neve juntava sem parar. Os combates aconteciam mais à noite. Até de manhãzinha, o que se ouvia era som de metralhador. Nono, que aventura! Quando cheguei lá, aí comecei a entender o que estou fazendo aqui. Que a gente não estava preparado para psicologiamente para odiar o cara lá na frente. Mas então, o que é? A gente se defende. Lá era se cuidar, porque a nossa, a polva dos americanos faziam fogo desse tamanho, assim, na frente do quebra-chama. Na frente da metralhadora, assim, faziam uma fogueira. E a briga era sempre das 10 às 3, das 10 às 3, às 4 horas de madrugada. As brigas. Quando nós dava uma rajada aqui, nós tínhamos que correr lá no fundo. Porque aqui já estava bombardeado os alemãos, os alemães já localizavam nós. Nós dava uma rajada lá, nós vinha aqui, daqui nós íamos lá. Nós estamos salvos por causa disso, senão nós... Mas onde que nós dava aquela rajada lá, picado de morteiro, que dava medo. Nós vamos dizer que não tem medo, que tem. Porque você sabe que quem está à tua frente é o inimigo. Você sabe que o inimigo, ele não te aceita como amigo. Você sabe que ele te aceita, mas como defunto. Os ataques eram conjuntos. Tu entrava assim, grupos, mas não é como se parecem dos filmes tudo amontoado. Não tinha isso aí. Era longe, andou aqui, dois metros lá. Para fazer o teu abrigo, o Divala era o foxhole, o buraco da raposa. Tu fazia o teu abrigo. A gente tinha uma pazinha articulável, uma picareta. Quando tu chegava para ficar à noite, alguma coisa, todo mundo aqui. Então, cada um fazia o seu buraco. Um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Para evitar justamente a morte coletiva. Quando ia uma bomba, caiu um morro é só aquele, né? Ia embora, né? Uma noite, sexta-feira santa, sabia que nós éramos católicos. Eles dizem, esses não vão dar tiro. Eles vieram atrás de uma igrejinha, mas longe, que nem aqui na estrada, lá embaixo. E eram, nós estávamos jogando o PUC. Tinha abandonado. Então, se eles vieram sobe reto, eles não viravam metralhadora e tudo. Começaram a dar tiro. Quando nós vimos os tiros, nós arrastamos tudo, arrastejando, nós fomos na metralhadora e nós tocamos fogo para eles. Daí que então começou a briga a noite inteira. Era sexta-feira santa. Mono, e o senhor matou muitos alemães? Eu não sei. A gente tinha que se defender e vencer o inimigo. Uma grande vitória foi quando a gente da tropa aliada tomou o Monte Castelo, onde tinha uma importante base inimiga. O Monte Castelo era um baluarte onde eles controlavam todo o Vale do Pó. Por isso, nós estávamos lá há tempo, os americanos em 44 desceram na Normandia. Mas por que que não voltaram pela Itália? Nós estávamos aí. Porque não dava. São montanhas de mil metros, é intransponível. Era tudo maciço que vinha lá da Espanha, vem vindo dessa lá da Sicília. Então, eles estavam lá em cima. O frio era enorme. Era quando que caía a neve e não era tanto. Era quando que derretia a neve, porque era muito frio. Porque dava metro, metro, tanto de neve. Lá não caía esses pedacinhos assim, caía pano de palma. Quando caía, até se sentia o barulho no choco. Fazia bof, bof. Não tinha lenha para queimá-la. Então, onde que nós íamos? Conversava os porcos italianos, nós gostava de italiano, quem gostava de nós, nós íamos falar com os italianos. Dentro da estribaria das vacas, tinha só aquele cheiro do gás da vaca, da respiração da vaca. E se não, lá dentro, era quente. E se não fora, era um frio que a gente não aumentava. Lá no Monte Castelo, nós sofrimos bastante. E o senhor fez muitos prisioneiros? Quase 18 mil homens se renderam a nós. Nós éramos um regimento, seis. Eles não sabiam. Tirotearam duas dias. Morreu muita gente do lado deles, porque eles ficaram encurralados lá em duas montanhas perto dos apeninos, com um espete lá na zona do Biterrâneo. Então, se renderam depois de dois dias. Eu fiquei dentro de um cemitério com o meu grupo de combate ali. Logo em seguida, a guerra estava acabada. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra! Nós, os aliados, vencemos. Quando terminou a guerra, eu me lembro muito bem, tinha um corneteiro e o corneteiro tocou vitória, uns dias antes. Porque a guerra, dia 8 de maio, não é isso? A data oficial. Mas ela não terminou dia 8 de maio. Ela terminou antes. Bem, uns dias antes. Mas é que não podia dar como terminada, porque tem que fazer o desarmamento de todos os prisioneiros. Depois de estar tudo desarmado, terminado o negócio todo, aí que dá como término da guerra. Então, o corneteiro tocou vitória. Uns dias antes, ele foi preso. voltamos muito contentes pela vitória, mas também tristes, porque muitos brasileiros morreram nessas batalhas. Quando chegamos ao Rio de Janeiro, foi uma festa histórica. Milhão de pessoas nós esperando, descemos no caso da Mauá, número 13 ali. Começamos o desfile na Presidente Vargas. E que desfile? O Presidente Vargas, o General Mark Clark, que estavam os generais da época, que estavam ali. Quando nós entramos na avenida, acho que fizemos lá uns 500 metros. O povo invadiu a rua. Dali até a central do Brasil, para pegar o trem, para ir à liga militar, acho que deve ter um quilômetro. Levamos a tarde inteira para chegar lá. No Rio de Janeiro, a gente tinha que cuidar, porque eles rasgavam a roupa da gente para ficar com... porque ela cobria fumando, o coraçãozinho que o Brasil usava, o coração, né? Foi muito difícil até de conviver com essa gente toda. Porque todo mundo estava com muito carinho, com muito amor pela gente. Seguei em Flores da Cunha, o delegado ouviu e disse, esse aqui deve ser o Sandy. Era dia 15 de agosto de 1945. Esse aqui deve ser o Sandy. Não me interessa ser a Sandy, se não é. Eu fui para Caxia. Fui para Caxia, o pai estava me esperando. Quando eu parei de um lado, o pai estava no outro. O outro me conheceu, ligou para o pai, eu fiquei lá, fui tomar um café. Tomei quando o meu pai se encontrou. Quando nós nos encontramos, o pai foi para o lado de cá. Eu fui para o lado de lá, os dois chorando. foi uma tristeza na hora de alegria, mas choramos até 16. Um para um lado, um para o outro. Depois peguei o Pascoaleta, tinha alto de praça naquela época, nós viemos para casa. O pai saiu de Caxia com foguetão, veio até aqui em casa com foguetão. Depois ficamos na cozinha até meia-noite, uma hora, duas horas, não sei, depois, no dia seguinte, teve o dia inteiro visita que vieram, vieram ver. Me dizia que eu estava sem uma ovelha, que estava tudo machucado, mas não iam lá. Viva, Nono! O senhor era um soldado, lutou numa guerra de verdade. É, não foi fácil. Foi a maior aventura da minha vida. Nunca mais aconteceu alguma coisa assim. Custei me adaptar à vida civil, fiquei oito meses sem trabalhar, não conseguia me afinar a nada. Olha, o que eu mais ganhei foi o aprendizado da vida. Aprendi a viver o mundo. não fazer aos outros o que não gostam que eu faça pra mim. Viver sem se matar assim. Numa guerra, tive um companheiro teu cair, você dá a tua vida por ele. o que eu mais ganhei. Essa aqui é a cruz de combate de primeira classe, que é um dos maiores documentos da Segunda Guerra Mundial, né? Numa patrulha, me mataram o cabo e feri o sergento. E assim o meu, pelo tom com 30 soldados. E daí, no terceiro dia, me agradeceram com isso aí. Quero mais, quero ver tudo o que tem dentro dessa maleta. Uma recordação, isso aí. Aqui eu tenho a metralhadora parada, dos alemões, a Lurdona, chamasse Lurdona, dos alemões. Essa aqui, ela dava 1.200 tiros por minuto. Olha aqui, um cigarro americano, um cigarro americano, um cigarro. Eu vou fazer o que eles dava, agora não é? Amém? Eu venho a L. Curativo individual, que todo mundo tentava na no front, levava assim, no cinto aqui assim, no cinto, pra voltar. E como que eu, me acompanho, faz oito meses de front, nunca foi ferido, não precisar de fazer um curativo. De noite, quando a gente sentia mosquitos, a gente passava na mão, e passava no rosto, esse aqui, desde aquela época. Tudo americano, né? Tudo americano. Aqui. Aqui tem o destentivo, aqui, desde o destino americano. Aqui tem o destentivo, do Brasil. Aqui, aqui eu tava, aqui eu tava de Roma, e aqui eu tava com a interviews, palliam do담. Passeando, depois da guerra, aquela namoradia, que o marinho me helado. Tava na praça, em Torino, sentada na praça, e, depois no dia, no acabamos de fundo, nó passeando no rio, no rio, que passa de nacionales, no dia, passear. O que é? Tudo bem? Aqui o mundo tite a panca, continua lhe à cal千o. erschselendo. Nossa, que legal! Legal? Não. Esta guerra custou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Muitos países foram destruídos. Famílias inteiras foram mortas. E muita gente ficou mutilada. Foi uma tragédia para a humanidade. Dois políticos, para não se entender, matar toda essa gente que matou. Isso aqui, eu detesto uma coisa dessa. Nuno, como é que a gente gosta para não ter mais guerra? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.